Eduarda Você me olhou, disse que era amor Eu acreditei e por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei de amor sem conhecer Você se fez pouco, disse que sou um homem novo E por nós dois eu vou voltar Te dei amor, juro que ano há eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Canta na cartarina Eu me entreguei O meu amor doei Eu lutei até o fim e me machuquei Você me olhou, disse que era amor Eu acreditei e por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei de amor sem conhecer Você se fez bobo, disse que sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que ano há eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, juro que ano há eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor 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 Obrigada Ana Catarina Valeu Eduarda Alves Isso é Bahia e Pernambuco Agora eu te digo que acabou Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor